e hoje rapaziada eu tô vindo aqui na estrada assombrada fazer mais um vídeo para o canal então já chega deixa aquele like e se inscreve beleza é importantíssimo você se inscrever mano porque tá de dia vocês estão vendo que tá de dia tá bonito tempo demorou mas vamos aí fazer um spirit box hoje eu vim aqui à procura de respostas e é isso é nóis e fica o vídeo aí aqui partiu fala galera calma júnior na área beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal rapaziada é o seguinte cara como vocês viram no título do vídeo sim hoje eu tô aqui na estrada assombrada rapaziada vou contar resumidamente para vocês que tá chegando agora aqui no canal o que que é essa estrada assombrada beleza eu não tava conseguindo gravar aqui devido acesso galera por que que eu tava não tava conseguindo gravar por causa desse acesso galera ó vocês estão vendo que aqui é uma estrada bem grande tá ligado é uma estrada gigantesca demorou e aí tem as postas de lama aqui eu não tô mentindo e conseguiu passar um trator aqui e meter uma lâmina aqui para poder arrumar arrumar essa estrada ó câmera tá desfocando ó a câmera não foca cara ó conseguir arrumar a estrada e tirar as pedras do caminho porque aqui tava muito cheio de buraco galera então conseguir arrumar e hoje eu tô conseguindo vir aqui gravar um vídeo para vocês eu vou tentar um contato com spirit box demorou então deixa o like se você for novo no canal se inscreve para ajudar nós já deixa o tamanho like aí se você estiver chegando agora você que não me conhece eu sou o caon júnior faço vários tipos de vídeo aqui no canal e então chega mais para a família jr aí beleza e é isso aí mano deixa o like galera passa na descrição meu instagram tá aí me segue demorou então vamos lá que bora mano eu vim de chinela ainda cara e tava chovendo hoje o tempo já amanheceu melhor cara pelo menos o tempo já amanheceu bom hoje amanheceu bonito amanheceu um tempo feiaco tá ligado e hoje eu vamos aqui na estrada fazer um espírito box nessa estrada sinistra que já teve aparição no canal ali morou teve uma aparição sinistra aqui no canal e o celular da minha mãe já deixei aqui em cima do palanque tá ligado e o vídeo da trilha que eu fiz aí ó tá no canal demorou tá aí no canal é um vídeo da trilha da macumba é uma trilha que tem aí ó que eu fiquei sabendo essa essa mata que vocês estão vendo tá ligado essa mata que vocês estão vendo aí tá ligado é uma trilha que tem aí uma trilha bem sinistra galera e eu vim aí beleza vim gravar um vídeo aí mano tô aqui hoje não sei se vai aparecer muito porque tá muito escura a tela ali cara tem alguma coisa aqui nesse momento aqui que posso fazer um contato comigo aqui é eu vou resumir a história aqui pra galera aqui já tentou contato com você ó galera essa árvore pra quem não conhece eu já falei sobre essa árvore tá ligado essa árvore é uma árvore muito grande é uma rara espécie que tem lá no brasil tá ligado eles falam eu não esqueci o nome dessa árvore e é uma árvore muito antiga galera eles falam que essa árvore tem mais de 200 anos não sei né velho rapaziada aqui nessa estrada eu vou resumir o que aconteceu aqui pra vocês a lenda que é aqui tá ligado porque que é a estrada assombrada aqui antigamente aqui ia pra fazenda de café e ia lá pra cima pro cafezal tá ligado e como ia falar com o cafezal é passava bastante escravos aqui tinha aquelas pessoas que cuidavam e eram acho que se não me engano era três cara como eu já cantei no canal que me contaram a história e esses cara galera quando os escravos tava muito com dor assim então não tava querendo trabalhar não tava querendo trabalhar ele queria que queria que os escravos trabalhasse galera e às vezes eles batiam nos escravos que não queria mesmo eles batiam e penduravam é amarrava aqui nesses pau aqui tá ligado apanhava amarrado nesses pau aí ó esses palanques batia neles matava eles galera e enterrava por aí mesmo jogava por ali e aí ficou vagando por aqui os espíritos do já tentei contato aqui teve várias vozes que conseguiu contato comigo nessa estrada então essa estrada é muito mal assombrada cara e eu vim aqui de madrugada hein com a minha cachorra feinha lendas que tá lá em casa então bora lá tem alguma coisa aqui nesse momento aqui que possa tá conversando comigo aqui sim eu tô aqui o editor vai colocando aí quer entender galera você tá por aqui ó galera tá conversando não tô entendendo muito mas o editor foi entendendo galera vai colocando você pode falar seu nome pra mim por gentileza ó formiga na minha mão ó rapaz formiga tá de brincadeira mesmo viu amiga safada você pode falar seu nome pra mim por gentileza aumentar aqui galera ó aumentar aqui vocês estão vendo que eu tô aumentando põe no máximo hein vai embora galera tá mandando sair fora já você tá por aqui nesse momento aqui sai por quê que você quer que eu saia daqui eu vim só fazer um vídeo aqui tá ligado me gravar um vídeo aqui para galera que os outros curte tá ligado as pessoas curte aí então eu vim fazer um sobrenatural aqui você tá por aqui não me não entendi galera o editor entender ele coloca aí você pode te falar sobre você um pouco aí o que que aconteceu aqui você é uma das escravas que morreu nesse local aqui sou sai galera mano o editor foi entender vai colocando passando na tela aqui mano é como é que é seu nome você pode me falar seu nome até hoje você não me falou seu nome que eu me lembro aqui no canal giovana giovana seu nome é giovana é é esses que tá aí com você seus amigos sim você é do bem ou você é do mal você é do bem ou do mal você pode me dizer isso aí do bem galera mano tá conversando você tá vendo você é do bem ou do mal você é do bem você disse né por que que pode fazer uma pergunta para você aqui por que que eles mataram vocês aqui nesse local vocês fizeram mal para eles não não nenhum eles mataram vocês porque vocês era mal é isso vocês mataram vocês porque vocês era vocês era do bem e não queria vocês eram muito cansados assim ou não eu vou aumentar esse riso aqui para vocês verem galera vai vocês eram muito do vocês não gostaram vocês gostavam de trabalhar com eles ou não vocês eram forçados a trabalhar com eles eles forçavam você a trabalhar com eles sim é ô giovana deixa eu falar com você rapidão é você já passou por aqui onde eu tô aqui sim você trabalhava aqui nessa fazenda aqui mesmo ou como é que foi pode me contar eu eu então você que trabalhava aqui você que era o chefe aqui você era o chefe deles sim sou é você é do bem ou você é do mal parceiro você pode me dizer não eu vim aqui só fazer um vídeo eu posso eu posso tá divulgando aqui né eu vim fazer um vídeo aqui tá ligado eu vou fazer um vídeo aqui mas não vim fazer nada de maldoso com vocês não só vim fazer um contato com vocês mesmo o que vocês querem uma oração o que vocês querem pode me dizer sim eu quero então beleza eu vou fazer uma oração para vocês demorou vou fazer uma oração bem mas eu vou fazer como assim para Giovana só ou eu faço para todos vocês aí vocês tem que falar o nome de vocês para mim tem como você falar o nome de vocês para mim fazendo favor Patrícia Patrícia seu nome é Patrícia é a mãe da Giovana Alex então beleza ó Giovana deixa eu falar com você Giovana ó Giovana ó eu vou vim aqui você quer que eu venha aqui de noite hein Giovana você quer que eu venha aqui de noite aí você aparece para mim se eu vim de noite você aparece aqui para você faz uma aparição se eu vim aqui de noite faço então beleza então eu vou vim de madrugada aqui vou vim de madrugada aqui ver se eu consigo ajudar vocês aí beleza beleza então obrigado pelo contato agradeço desde já e muito obrigado aí que eu vou fazer o contato com vocês de madrugada eu quero a aparição da Giovana aqui mas pode ficar tranquilo Giovana eu vim de boa fazer eu não vim fazer maldade não demorou eu tô querendo eu tô querendo ajudar você e sua família beleza beleza então beleza então tchau galera vocês viram aqui rapaziada consegui um contato claro hoje aqui claro beleza aparenta ser uma menina rapaziada não sei mano se é uma mulher ou se é uma menina mas vocês estão vendo velho que eu consegui um contato exclusivo com ela vocês viram que eu fazia pergunta e ela respondia claramente galera que sim ou que não respondia claramente vocês viram aí que eu não tô mentindo beleza não tem como fazer montagem nisso aqui porque isso daqui é o spirit box galera então não tem jeito beleza então deixa aquele like desde sempre aí se inscreve no canal para ajudar nós e ativa aquele sininho de notificações beleza beleza eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau